Pra vocês, de chinelo e papo bom, vambora Eu sou do Brasil, eu sou tropical De chinelo e papo bom, vou dormir ao pontal Eu sou futebol, sou do carnaval Tô fechado com os irmãos, sou de política em geral Meu coração que nem de mãe vai ter Espaço pra mais um, outono e a iê manja Valeu, zirigo, zirigo, zirigo Meu coração que nem de mãe É só sentar, bater na mão Carção, mais uma pra me dar A mim é o sol que vai ganhar Eu sou o samba, natural aqui do Rio de Janeiro E vou mostrar o mundo inteiro, meu amor Eu sou o samba, tô na praia, cachoeira Sou flamengo, sou mangueira e toco o cheiro Eu sou o samba, o balanço de bebê Tá jovem bem, quiser que praia Eu sou o samba, sou balanço não espesso Vambora! Eu sou do Brasil, eu sou tropical De chileiro e papo bom, vou ler o papal Eu sou futebol, sou do carnaval Tô fechado com os irmãos, sou de tudo em geral Meu bom nação, que nem de mãe É só sentar, bater no pão Carçom, mais uma pra brindar a mim Que é o sol que vai ganhar Eu sou samba, natural aqui do Rio de Janeiro E vou mostrar o mundo inteiro, meu amor Tô na praia, cachoeira, sou flamengo Sou bandeira e toco o seu Eu sou samba, sou amando, não te penso, meu laia Eu sou samba, natural aqui do Rio de Janeiro E vou mostrar o mundo inteiro, meu valor Tô na praia, cachoeira, sou flamengo Sou bandeira e toco o seu Eu sou samba, o balanço de bebê Eu sou samba, sou malandro, não te penso, meu laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Que maravilha